No quadro Agricultura Familiar, agricultores do assentamento Caruru 1, em Santana do Mundaú, apostam em sistema de irrigação para fortalecer e diversificar a produção. Agricultura Familiar. Oferecimento FETAG-AL. No assentamento Caruru 1, em Santana do Mundaú, a água tem de sobra. Desde que chegou no assentamento há oito anos atrás, pelo programa de crédito fundiário, agricultores como Abraão Pereira têm tido a oportunidade de diversificar a sua produção. E graças ao sistema de água implantado por ele, a manutenção das plantações ficaram mais fáceis. Aí, compra a tubulação e vem água de gravidade. Aí, irriga o terreno da gente 100% do terreno. A gente tem bastante água, irriga a muda da laranja, irriga a banana, irriga a laranja. Todo tipo de produto a gente irriga aqui com ele. A diferença é muito grande, é mil por cento a mais, melhor, né? Por causa da tubulação de água a gente não tem nada quase. A gente trabalha só com a chuva, né? A produção da gente que trabalha com a chuva é muito barata, né? Então dá para sobreviver, porque qualquer jeito a gente tem que sobreviver, não vai morrer fácil. Mas depois da irrigação, a gente melhorou mil por cento. A maior produção do seu abraão é de laranja-lima. E o produto já tem destino certo para comercialização, que é feito através do Programa de Aquisição de Alimentos da Conab e da Cooperativa dos Produtores de Laranja-Lima de Alagoas, a Coplau. A gente começou a laranja-lima a 38 centavos em 2007. Já está combinado com a Conab para 1 real o quilo agora em 2016. E isso ajuda muito os agricultores, não é isso? Com certeza, mudou a história de Santana Mundaú. Como eu disse, se perdia 40% da laranja todos os anos que não tinha mercado. Hoje, quando entra o projeto da doação simultânea para a associação, o agricultor vende a Conab e o restante que o mercado está esperando, então o preço é melhor. Hoje não tem mais aquela perda nem o preço baixo para os agricultores. Outro agricultor que está tendo muito lucro em suas terras é o José Arnaldo, que também é beneficiário do Crédito Fundiário. O programa do Crédito Fundiário foi a maior riqueza da minha vida. Foi esse programa. De tudo que se passa aqui com a gente, é coisa boa. A gente trabalha aqui com a agricultura, é tudo coisa maravilha. Planta batata, macaxeira, laranja, banana da terra, é tudo coisa especial. Especial, mas ainda é o programa aqui da Conab, né? Que a gente tem para comercializar as mercadorias da gente.